A indústria de óleo e gás tem um importante papel na economia do estado do Rio. No programa Agenda de Futuro de hoje, você vai conferir o atual panorama desse setor e o que precisa estar no radar dos deputados nos próximos anos para tornar esse mercado competitivo ao mesmo tempo em que caminhamos para uma economia mais sustentável. Essa edição traz ainda a necessidade de olharmos as diferentes vocações que a capital reúne, além dos municípios do interior. Vem comigo! O capítulo da Agenda de Futuro de hoje traz como entrevistado o presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, Roberto Ardengue. Oi, Roberto, tudo bem? Olá, tudo bem? Roberto, conta um pouquinho para a gente sobre o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, quais são os temas que vocês debatem e, principalmente, tem aí atrás do senhor Arrigo Oengues, que é um dos eventos enormes que a gente tem aqui no nosso estado já há bastante tempo. Se o senhor puder fazer um panorama da instituição, esse é o nosso começo. Então, o Instituto é não só a entidade mais tradicional de representação do setor de óleo e gás no Brasil, e, quando eu falo do setor de óleo e gás, eu falo desde a parte de exploração e produção de petróleo em águas, em ambiente marítimo e terrestre, até a distribuição de combustíveis lá para o consumidor. Nós representamos todo o segmento de óleo e gás. O Instituto foi criado no final dos anos 50, logo depois da criação do fundo da Petrobras, o IBP começou a atuar, naquele momento, apenas com uma entidade normatizadora e fazia toda a parte de definição de regras para a operação do setor. Depois disso, nós fomos evoluindo ao longo dos anos, criamos uma entidade de treinamento de mão de obra, que é muito importante. Nós vamos ter, no futuro, muitos problemas de formação de recursos humanos para o setor de óleo e gás, já que o setor vai investir muito. Eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre esse aspecto, mas nós identificamos bastante deficiência na questão da mão de obra, o que é uma boa e uma má notícia. É um bom problema, porque você vai ter gerações de emprego, mas você precisa também do pessoal especializado. E, a partir da abertura do setor de óleo e gás, promovido na Constituição, em 1998, onde houve a emenda que abriu o mercado de petróleo e gás para empresas não petrobras, aí nós adquirimos uma outra característica. Nós ficamos como um órgão de representação de todas as empresas e estamos sempre defendendo, junto aos públicos de interesse, à opinião pública, um mercado amplo, um mercado competitivo, um mercado onde as empresas possam atuar, porque esse setor tem um papel relevantíssimo na economia nacional e na economia, evidentemente, do Estado do Rio de Janeiro. 15% do PIB industrial brasileiro vem do setor de óleo e gás. Nós estamos prevendo, nos próximos 9, 10 anos, investimentos na ordem de 170 bilhões de dólares, com pagamento de impostos na faixa de 600 bilhões de dólares. Então, os valores são todos muito altos, as pessoas até muitas vezes se surpreendem com os valores que a gente lida no setor de óleo e gás, é porque os projetos são muito complexos, exigem muita maturação e um ambiente regulatório muito favorável, porque o Brasil disputa com outros países os projetos de óleo e gás. Não é só no Brasil que tem petróleo e gás natural. Então, as empresas, as grandes empresas, evidentemente que elas olham o ambiente no Brasil, mas comparam com outros países e veem onde é que está mais competitivo para investir. Essa é a regra do jogo que a gente tem que ter em mente. O senhor falou da importância desse setor para o país e para o Estado do Rio de Janeiro. Agora, qual é a agenda dos próximos quatro anos, das mudanças que aconteceram mais recentemente, e que impulsionaram uma agenda de investimento potente e que vai ter influência, logicamente, na economia aqui no nosso Estado? Sem dúvida. E o Estado do Rio de Janeiro é um grande privilegiado. É claro que nesse mundo do petróleo existe uma realidade que é inelutável, é a realidade da geologia, onde tem e não tem petróleo. E o Rio de Janeiro é aquioado com essas reservas grandes, representativas, tanto na Bacia de Campos, que é uma bacia mais tradicional, mais ao norte do Estado aqui, quanto na Bacia de Santos, que é o chamado pré-sal, onde tem, e a maioria das reservas, hoje, já identificadas no pré-sal, estão no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro já sai de largada, já tem uma vantagem competitiva, porque ele que detém as grandes reservas no setor de exploração e produção de petróleo. Então, a perspectiva é muito positiva. O Brasil mostra hoje uma tendência de aumento da produção de petróleo e de gás natural. O nosso perfil de produção está aumentando ao longo dos anos. O projeto é chegar até 2030, nós estávamos produzindo 5,2 milhões de barris. Hoje, o Brasil produz 2,7. Então, nós iríamos pular de 2,7 para 5,2. Mas não é qualquer petróleo. Esse é o grande diferencial do Rio de Janeiro e do Brasil. É um petróleo mais descarbonizado. Um petróleo com melhor qualidade ambiental. Um petróleo que emite muito menos carbono quando comparado com os outros petróleos. Por que isso? Porque, no futuro, o mundo do petróleo não vai acabar. Ele vai continuar. E nós estamos falando do insumo, que é absolutamente fundamental para a sobrevivência do modelo de vida que a gente criou ao longo desses mais de mil anos de civilização, vamos dizer assim, civilizada no mundo. E o petróleo cumpriu um papel importante ao dar conforto, ao dar segurança, ao dar ao ser humano todas essas vantagens pelo seu uso. Então, o que vai acontecer no mundo é um processo que a gente chama de descarbonização. Ou seja, cada vez mais será exigido um petróleo menos carbonizado. Porque, no futuro, o preço do petróleo vai ser condicionado não só pelo preço real do barril, que hoje é cotado, mas também quanto de carbono aquele barril emitiu. E aí o Brasil e o Rio de Janeiro têm uma vantagem competitiva enorme. Hoje em dia, nós já conseguimos produzir petróleo, hoje, que é um terço da média mundial em termos de emissão de carbono. O mundo, hoje, emite, na média, 30 quilos de CO2 por barril produzido. Essa é a média mundial. Há projetos no mundo que um barril emite 70 quilos de CO2. E nós estamos na faixa de 10 quilos, profissionais. E com perspectiva de melhora, com muita tecnologia. Então, muito positivo. Eu acho que a perspectiva é muito boa. É claro que a gente depende da maturação dos projetos, depende dos investimentos todos, da manutenção desses investimentos. É por isso que a gente sempre defende a ideia de a questão de longo prazo, a questão de não ter mudanças no meio do jogo. Projetos que já estão em andamento são muito importantes, inclusive do ponto de vista tributário. O senhor falou da regulação, da importância da segurança jurídica para poder atuar e para os investimentos, de fato, acontecerem e se concretizarem. Em termos... A gente também tem a perspectiva do gás natural e a expansão desse mercado. Isso é muito importante para o Estado e estratégico, quando a gente fala, por exemplo, da possibilidade de rotas passarem aqui pelo Estado e permitirem também uma industrialização mais potente, que a gente precisa retomar. Como é que tem sido essa discussão, por exemplo, do setor de gás? Seria importante trazer o olhar de vocês sobre esse setor? Esse assunto do gás é muito importante, muitas vezes até mal compreendido, porque existem diversos tipos de projetos no mundo relacionados ao gás. Existe o que a gente chama do 100% gás, onde você explora um campo onde ele só tem gás, e aí é essa característica do campo. Mas no Brasil, nós temos uma característica que a gente chama do gás associado. Então, é petróleo junto com gás. Inclusive, muda muito de projeto a projeto. Tem projetos que têm 10% de petróleo e 90% de gás. Tem projetos que é exatamente o contrário, 90% de gás e 10% de petróleo. Depende, é uma variação muito grande. Então, isso quer dizer que quando você produz petróleo no Brasil, você tem gás associado. Então, essa é a dificuldade. Por quê? Porque você precisa ter um esquema de escoamento desse gás. Então, você tem que fazer... Primeiro, você faz um cálculo, que é um cálculo relativamente simples. O que vale mais a pena? Você tirar mais gás ou mais petróleo? Como você tem uma reserva muito longe da terra, são os campos do pré-sal, que estão localizados a 180, 200 quilômetros da nossa plataforma offshore, em águas muito profundas. Muitas vezes, é muito mais vantagem você reinjetar o gás que você identificou e trazer mais petróleo. Porque quando você reinjeta gás, você naturalmente vê mais petróleo. Então, essa relação é uma relação muito importante. Porque muitas vezes as pessoas dizem que as empresas estão reinjetando gás. Sim, elas estão reinjetando gás, porque elas, ao fazerem isso, vão produzir mais petróleo. Se elas não reinjetassem esse gás, vamos pensar hipoteticamente, se esse gás fosse, de alguma maneira, transportado para a costa, você teria menos petróleo. Porque quando você reinjeta o gás, você aumenta a pressão do reservatório. Porque o gás é um gás, ele é gasoso, e a hora que você joga gás lá dentro, o petróleo sai mais. Então, existe uma justificativa técnica. Para que você reinjete o gás. O que é importante é, quando essa justificativa técnica é superada, ou seja, você já não produz mais petróleo, apesar de colocar mais gás lá, aí que surge a oportunidade de você usar esse gás, vamos dizer assim, adicional, para ser usado na economia. O gás é muito importante, porque ele é um combustível da transição energética, ele emite menos que o petróleo, e ele é um produto que tem um uso industrial muito grande. Depois que você traz o gás para a costa, você pode colocar uma planta de geração térmica, você pode colocar uma indústria de vidro, você pode fazer o engarrafamento e vender, como o GLP, que muita gente consome no Brasil, e todas as áreas industriais que são intensivas em energia, elas gostam muito do gás. O gás tem uma queima muito boa, uma queima muito perfeita para você usar no setor industrial. Então, esse é o desafio. A perspectiva é de aumento de produção de gás, assim como o aumento da produção de petróleo, e, claro, que será uma oportunidade para o Rio de Janeiro. Agora mesmo está se finalizando a Rota 3, a Petrobras está na fase final já de consolidação desse projeto, sofreu alguns atrasos, mas ele vai entrar em operação logo, logo, na qual vai se trazer para o mercado fluminense 18 milhões de metros cúbicos de gás. Então, é uma quantidade bastante significativa, que já vai poder ser usada com esse aspecto de projeto âncora. Inclusive, há ideias, por exemplo, de se fazer ali no Gaslub, que é o antigo Comperge, se colocar ali um distrito industrial. Esse é um dos projetos estruturantes que está sendo discutido no Rio de Janeiro, com o apoio do IBP, para que ali se coloquem indústrias, se faça toda uma organização industrial, que vai gerar muitos empregos e muita renda, especialmente para aquela região, que é uma região relativamente deprimida da economia. São Gonçalo é uma cidade muito grande, Itamoraí, Itaguaí, toda aquela região ali que sofreu muito até, pela conta do não progresso do projeto original do Comperge. Então, a gente vê isso com muito bons olhos, o gás na economia fluminense. E, inclusive, foco de uma série de incentivos que foram dados nos últimos anos, justamente para viabilizar esses investimentos que estão se desenhando aí para o nosso futuro. Agora, em relação à atuação do IBP nesse diálogo de construção e apoio dessas agendas de desenvolvimento, como é a atuação de vocês para apoio dessa agenda que o senhor evidenciou como importante para os próximos anos? Então, nós somos, vamos dizer, na parte lá de cima da cadeia, nós somos produtores de moléculas, produtores de hidrocarbonetos, seja o hidrocarboneto na forma líquida, que é o petróleo, seja na forma gasosa, que é o gás natural. Então, o nosso papel principal, primeiro, é produzir essa quantidade importante desse produto, que ele tem um uso muito disseminado em toda a economia nacional. Depois, esse produto, uma vez produzido, ele é transportado, então tem toda uma estrutura logística de transporte, seja através de dutos, terminais, no caso do petróleo. Esse produto vai até uma refinaria, então ele é refinado, e aí se produz 220 tipos de subprodutos. O diesel e a gasolina são os mais conhecidos. Você tem a nafta petroquímica, o C4, o C5, gases da indústria, uma quantidade gigantesca de produtos e subprodutos que são gerados a partir. E esse produto tem que ser transportado também de uma maneira correta e chegando até o consumidor. Então, você veja que são passos e passos muito importantes. E o que a gente fala? A gente diz o seguinte, primeiro, eu acho que as empresas, o setor de oligais no Brasil, ele todo dia opera um milagre. Quando chega a meia-noite do dia, esse setor produziu 3,5 milhões de barris de petróleo equivalente por dia, 3,5, que é uma quantidade bastante significativa, de maneira correta, de maneira operacionalmente segura e de maneira ambientalmente responsável. E, ao mesmo tempo, o setor transporta, produz e transporta 400 milhões de litros por dia de combustíveis até os mais profundos rincões do Brasil. Qualquer lugar que você vá no Brasil, qualquer lugar, você vai encontrar uma marca dessa indústria, que é um posto de gasolina, um depósito, onde tem lá um combustível para abastecer aquela determinada região. Isso é um desafio logístico gigantesco. O Brasil é um país não só grande, mas também muito deficiente do ponto de vista da infraestrutura. Se você tem ideia, nós fizemos um estudo aqui mostrando que, se você fizer investimentos importantes em logística, você consegue reduzir o custo do barril ou do produto que é comercializado até o consumidor na faixa de 2 bilhões de reais por ano, melhorando a logística. Porque nós ainda somos muito dependentes do caminhão. Então, um caminhão pegar um produto numa refinaria e levar 1.200 quilômetros lá para a fronteira agrícola brasileira é uma coisa que poderia ser feita por um modal ferroviário, um modal aquaviário ou até um poliduto. Isso é uma deficiência logística que nós temos. Por isso que esse debate, muitas vezes, do preço do combustível, ele tem que ser também um debate em cima da eficiência logística do Brasil. Você pode reduzir o preço do combustível de várias maneiras. pode reduzir tirando impostos. Você pode controlar preço, que é péssimo, ou você pode melhorar a logística. Na hora que você melhora a logística, torna mais barato aquele produto, na ponta, você consegue reduzir o preço e melhorar, inclusive, a emissão. Porque nós fizemos um estudo aqui, se esses investimentos em logística fossem realizados no Brasil inteiro, a gente, além de melhorar a questão do preço e pressionar o preço para baixo, nós iríamos reduzir a emissão de carbono em mais de 15% na nossa indústria. Então, veja as consequências, vamos dizer, as externalidades positivas que isso teria. Então, esse é um debate muito interessante e é isso que a gente se propõe quando a gente fala com os grupos de interesse e é por isso que a gente vê com muito bons olhos a nossa participação no Fórum da ALEGE, estar junto com vocês, podendo passar um pouco essa mensagem e mostrar como é que a gente vê o setor progredindo nos próximos anos. O Fórum da ALEGE 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 A CIDADE NO BRASIL